Olá pessoal, tudo bem? Passando rapidinho aqui para explicar por que a gente não postou mais vídeos. Para avisar que a gente está de férias, está viajando um pouco e dentro de uns 5 dias, mais ou menos, daqui a uma semana mais ou menos, vai ter conteúdo novo no canal e com novidades, temos membro novo na família, membro novo no bando e a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas lá no Instagram a gente já mostrou, então aproveitem para curtir, dar uma passadinha por lá e se atualizarem com os vídeos aqui do nosso canal, que já tem uma playlist bem grandinha. É isso gente, até a próxima semana, quando voltaremos com novos vídeos, ok? Muita saúde para as nossas aves, boas férias e tchau tchau!